E agora a gente abre espaço para falar de animais de estimação, mas bem diferentes, e o curiosos, e que não podem ficar sozinhos. Prestem bem atenção. O repórter Matheus Oliveira aponta para a gente quem são esses bichinhos exóticos na segunda reportagem da série Pet. A Patrícia e a filha, a Júlia, escolheram pets diferentes para ter no apartamento. Você sabe que bicho é esse? É isso mesmo, é um furão. Na verdade, são dois, a Akira e o Harry. A minha filha mais velha, a Júlia, ela está fazendo medicina veterinária e ela gosta muito de animais. E aí ela que descobriu sobre furão, até então eu não conhecia, e ficou em cima pedindo, pedindo. E aí a gente resolveu comprar o primeiro, que é o Harry, e compramos. São animais curiosos. Nossa câmera foi toda revirada por esses olhinhos e patinhas velozes. Mas calma que o repórter cinematográfico Elton Santos não ficou chateado, não. Por serem criaturas um pouco mais agitadas, os furões exigem um cuidado diferente. Todo o ambiente é preparado. E para ter animais exóticos como esse no apartamento, a Patrícia precisou fazer algumas adaptações. Aqui na sacada, um vidro foi colocado para poder reforçar a segurança. A gaiola dos bichinhos tem três andares. Tem até caminho, algumas redes, tudo para eles poderem ficar à vontade e também brincar. Mas a maior preocupação mesmo é com a porta. Tem até um aviso aqui que está dizendo, ó, jamais abra a porta sem ter a certeza que os animais estão em segurança. Jamais. E aqui do lado de fora, aqui na porta, foi colocada uma tela justamente para reforçar que os bichos não saiam. Mas antes dessa tela ser colocada, a Akira deu um certo trabalho, né, Júlio? O que aconteceu? Ela, eu estava saindo e ela saiu junto comigo, acabou caindo no vão do elevador e caiu lá embaixo no subsolo. A gente achou ela no outro dia, estava bem. E vão suscitando, né? Muito. A gente assustou muito, chorou e foi isso. Os furões não têm origem no Brasil. Para tê-los como pet é preciso uma documentação especial emitida pelo Ibama. Também é preciso estar vacinado e, no caso desses aí, castrados. É um animal exótico, né? E é muito bom ter eles aqui, dá trabalho, é dispendioso, não é um animal caro, é barato, né? É um animal caro para se manter, ração e toda a estrutura, mas vale a pena. Traz muita alegria aqui para nós, aqui na nossa casa. Por outro lado, a Amanda não quis só dois. Ela tem vários roedores e de todos os tipos. Tem coelhos, porquinhos da Índia, ratos. Bom, aqui a gente tem um camundongo. Aqui tem um hamster sírio-angorá, que depois eu vou pegar para mostrar para vocês. Aqui é o anão russo, na coloração pérola. Aqui são os topolinos, que é um tipo de camundongo, é o menor camundongo que existe. E aqui é o anão russo na cor comum, que é a cor agolte. E aqui na sua mão tem o topolino, né? Que é o menor camundongo do mundo. Geralmente eles ficam com 20 gramas. Esse é o tamanho adulto que ele fica. Gente, esse camundongo aqui, o topolino, olha o tamanho dele. É menor que a palma da minha mão. Quase o tamanho do meu dedo mesmo. Imagina ter um bichinho desse aqui em casa. No meio de tantos roedores, um foi parar no meu ombro. Gente, esse aqui no meu ombro é o frost. Mas calma que o frost é mansinho, por isso que ele está aqui bem tranquilo. Está até dando uma voltinha aqui. Além desse, quantos que você tem aqui? Aqui, para mostrar para vocês, eu tenho mais 13 animais. Eu trouxe os machinhos, porque eles são maiores, eles são mais tranquilos. As fêmeas são mais agitadas. Eu confesso que eu adotei a minha primeira, eu tinha medo de pegar ela. Mas depois você vai interagindo com ele e vai vendo que é tranquilo. É um animal muito dócil e muito apegado ao dono. Não é um animal para você comprar, deixar na gaiola e pronto. É um animal que tem que estar sempre no seu colo, você brincando com ele. Eles aprendem truques. São animais bem inteligentes. É um animal que tem que estar no seu colo, você 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 tem